Olá, eu sou a Jaqueline Mendes, especialista em cabelo cacheados e hoje eu vim aqui para mostrar o novo lançamento Soul Curly da Red Iron. Eu estou aqui com a Paloma. A Paloma tem dois tipos de curvatura no cabelo. Ela tem um 3A e também tem um 2C. Então eu escolhi utilizar o Wave Active. Ele tem uma textura mais leve que atende tanto uma curvatura quanto a outra. Como eu tinha dito para vocês, a Paloma tem várias curvaturas no cabelo dela. Então aqui pode ver que ela tem alguns fios que são um pouco mais fechados. Tem até um certo frizz nessa região. E se a gente abrir aqui na nuca dela, na parte de baixo, já é um cabelo que já está quase mais liso. Uma ondulação bem mais aberta. Então eu vou fazer a aplicação do Wave Active no cabelo dela. Vou diferenciar a quantidade na nuca. Eu aplico uma quantidade um pouco menor, já que esse cabelo não tem tanto frizz. E onde eu tenho mais frizz, eu só aumento a quantidade do produto. Eu gosto muito desse Wave Active por conta dessa variação que a gente pode utilizar em várias texturas. Ele atende desde uma curvatura 2A até a curvatura 3B. Aí o que diferencia é a sua forma de aplicação. Se eu tiver um cabelo que ele é mais fino e tenha pouca quantidade, eu posso até secar um pouco desse cabelo antes para depois aplicar o produto. Porque ele vai trazer menos peso, o cabelo vai ficar mais leve e vai cachear até mais. Eu não vou fazer a fitagem no cabelo da Paloma por conta da diferença da curvatura que ela tem. Se eu fazer a fitagem, eu vou evidenciar essa diferença. Então eu vou só aplicar e depois eu venho estimulando ele. Eu posicionei a cabeça dela de uma forma que o cacho fique completamente livre para eu poder fazer esse movimento. Assim eu consigo estimular muito melhor esse cacho. E aqui está o resultado do cabelo da Paloma. Um cacho definido. Tirou todo aquele frisquitinho aqui da parte de trás. A gente igualou essa definição dos cachos dela. O cabelo da Paloma ficou leve, com movimento. Então esse produto, ele tem essa característica de deixar o cabelo um cacho mais leve, um cacho com mais movimento. Se você quiser trazer volume, também pode. É só você soltar essa raiz, virar esse cabelo para baixo, soltar bem essa raiz, que ele também vai dar bastante volume. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga as nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho